Eu tô muito feliz aqui, eu tô vendo gente aqui de tudo quanto é segmento, né? Tô vendo aqui pessoas da cultura, do esporte, gente aqui da área de segurança, gente da área da saúde, gente da educação E foi justamente os serviços públicos, foram as escolas públicas, foram os hospitais públicos, foram a segurança pública Que fez com que minha família progredisse A gente tem que fortalecer o que é público, a gente tem que trabalhar pra ter serviços públicos de qualidade na nossa cidade Então a gente tem que comemorar as conquistas dessa cidade, a conquista de vocês, criando as famílias de vocês, construindo essa cidade Mas nós temos que pensar no futuro também E pensar no futuro é a gente lutar pra ter cada vez mais serviços públicos de qualidade pra nossa população E vamos juntos, né? Pra que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade Preparar uma cidade muito melhor pro futuro, pros nossos filhos, pra gerações que virão aí, tá bom? Valeu, um abraço a todos vocês Viva Sobradilo! Obrigado! 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 Obrigado.